Muito bem-vindos ao canal Coisa de Famoso. E o canal Coisa de Famoso te deixa bem informado sobre o mundo dos famosos. E a queridíssima Pauliana Rocha viajou para Porto Alegre. Na verdade, ela ainda não chegou, mas já compartilhou alguns stories no aeroporto. Ela também mostrou aqui a salinha que tem tudo do Leandro e do Leonardo. Ela contou que vai levar alguns objetos para a fazenda Talismã. Vamos ver momentos também com o enteado Matheus Vargas. Ele está, ele, o fugitivo. Agora nós vamos almoçar, porque tem gente que deve estar com fominha. Sim ou não? Não escutei, mas sim. Beleza. Ô, lindo, não vai sair seu apartamento, não? Não está achando, não. Por quê? Você está gorando, ele. Estou gorando demais? Tadinho. Gente, hoje essa gatora está aqui, eu estou atrás dela. Ela está aqui vendo o que nós vamos levar para a fazenda, o que vai deixar aqui. Olha, tem umas camas, tem uns tapetes aqui. E aí nós já estamos fazendo essa organização para desocupar esse ambiente maravilhoso, que é essa galeria aqui, né? E organizar as coisas lá na fazenda. E lá se foi a Poliana Rocha para uma super viagem. E ela contou que é para realizar uma campanha publicitária. E o Leonardo, o Matheus e o cachorrinho Leleu já estão com saudades. Contou ela. Gente, tomei meu banhozinho, estou aqui, ó. Um estilo mega confortável para viajar. Mas eu confesso que cada vez que eu vou viajar, estou ficando mais difícil. Olha aqui. A tristeza desse cachorro me olhando que eu vou viajar. Matheus, falando que ele vai ficar sozinho. Leonardo, querendo... Ah, você vai viajar? Eu vou para casa amanhã. Eu falei, meu amor, vai pescar, porque eu vou trabalhar. E eu vou fazer uma campanha que eu amo tanto. Mas é assim mesmo, né? A vida são feitas de escolhas. E isso é o que eu estou querendo no momento para mim.